7 horas 45 minutos e estamos de volta com o Manhã no Ar. O Movimento Marujada realizou no fim de semana uma festa de despedida entre os brincantes do Boia Azul. Agora eles se encontram na Ilha Tupinabarana para prestigiarem as emoções e a magia do Festival de Parintins. A feijoada tradicional do caprichoso levou centenas de pessoas ao SESI Clube do Trabalhador no último sábado e não deixou ninguém parado. A festa marca a despedida entre o Boi e os brincantes, que agora se encontram apenas na Ilha de Parintins para o Festival Folclórico. Essa feijoada está se tornando tradicional e ela é o nosso ponto de partida para viajar para o Parintins. Tanto que a gente aqui é que reúne toda a torcida que normalmente vai para o Parintins Festival. Esse ano é o nosso ano, é o nosso ano para o caprichoso voltar a ser campeão. No palco muitas atrações como o Renato Freitas, que tocou muitas toadas antigas e conhecidas do público. É o finalmentes em Manaus para que nós possamos chegar em Parintins, fazer uma belíssima apresentação e quem sabe ser campeões. Quem também passou pela feijoada foi o levantador oficial do caprichoso, Davi Assayag, que já se diz preparado para o festival. Todos os anos é muito maravilhosa a feijoada e na segunda-feira eu já passo para a Parintins para integrar aos outros grupos do caprichoso, da Marujada, para ensaiar para o festival e fazer um grande show na Arena, se Deus quiser. E claro, aproveitou para saborear a feijoada. Para o presidente do boi, Babato Pinambá, esse ano, o título é do boi que carrega uma estrela na testa. Então aqui é o primeiro passo para toda essa nação azulada ir a Parintins e ir lá fazer um grande festival. E o fim de semana também foi bastante animado para o boi vermelho e branco. O Movimento Amigos do Garantido realizou uma festa que celebrou a ida dos brincantes para o Festival Folclórico de Parintins. A feijoada de boa sorte levou muitos torcedores ao Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida. O lugar foi tomado pelas cores do boi garantido. Empolgação total, 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 uma loucura. Só contando as horas, minutos, segundos para chegar na ilha e começar a torcer pelo nosso boi garantido. Lindo, maravilhoso, o amo de paixão. A feijoada é organizada tradicionalmente pelo Movimento Amigos do Garantido. Uma feijoada tradicional e fecha com chave de ouro a temporada em Manaus. Apesar de que a gente ainda tem a despedida e a carreata, que será no próximo final de semana. Mas essa feijoada é o grande encontro da nação vermelha e branca. Muitos levantadores animaram a festa. Entre eles, Leonardo Castelo Branco, que já se prepara para chegar em Parintins. A expectativa é a melhor possível, o Garantido está bem com um festival grandioso, bem para ser bicampeão. E a galera pode esperar um lindo festival. Quem passou pela feijoada também foi o apresentador oficial Israel Paulain, que já foi para a feijoada de malas prontas. Todo ano é assim e hoje não vai ser diferente. Aqui está transbordando de gente, isso aqui está um caldeirão vermelho literalmente. E o Garantido, com isso, se energiza ainda mais para ser bicampeão. A festa entrou pela noite e não deixou ninguém parado. E agora vamos falar de futebol. Em Manacapuru, o Princesa recebeu a equipe do Atlético Acreano pela Série D do Brasileiro. O Tubarão venceu e continua na briga pela classificação para a próxima fase. A torcida compareceu ao estádio Gilberto Mestrinho para acompanhar o time de Manacapuru. Em campo, Princesa dos Solimões versus Atlético Acreano, jogando pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo começou pegado. Para o Atlético, a vitória significava a classificação. Já para o Tubarão, um passo importante rumo à próxima fase. Quem chegou primeiro perto do gol foi o Princesa, com esse chutaço de Rafael Borges, que explodiu na trave do goleiro Luiz Silva. Para o desespero desse torcedor mirim, que com os olhos atentos sofria a cada lance perigoso da partida. A equipe do Princesa dos Solimões, para mim, é uma equipe de guerreiros. O time é... para mim não tem nem palavras de descrever o time. É demais. O Atlético Acreano perdeu duas chances claras de gols. Em um dos lances, após falha do zagueiro Eric do Tubarão, Rafael avança e toca para Ray Anderson, que chuta em cima do goleiro Rice Fran. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Tubarão abriu o placar. Após essa cobrança de falta de Clemilton, a bola ainda tocou na zaga, antes de parar no fundo do gol. Na volta para o segundo tempo, logo aos três minutos, Branco é derrubado dentro da área. O juiz marca pênalti. Weverton cobra para a defesa do goleiro do Atlético. A partir daí, o jogo segue com muitas faltas e poucas chances de gols. Ah, e o pequeno João continuava ali, incentivando o time do coração. Bom, e o jogo terminou assim mesmo. Princesa dos Salimões 1, Atlético Acreano 0. Ufa, que alívio, né, João? Álvaro Miguéis, técnico do Atlético, lamentou as chances perdidas. É, nós fizemos um primeiro tempo muito bom, tivemos quatro oportunidades ali, o Rice Fran foi feliz em três delas, fez três lindas defesas. E nós poderíamos ter aberto ali o placar e garantir o resultado, mas não fizemos e tomamos um gol aqui. O sonho de transformar aquela letra em C continua, já que o time de Manacapuru venceu dentro de casa e mantém vivas as chances para a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. O próximo desafio do Princesa dos Salimões é contra o trem de Amapá, fora de casa. O Atlético valorizou a nossa vitória, porque é um grande time, tem um grande treinador e graças a Deus conseguimos sair com resultado positivo. E a gente vai para o último jogo já sabendo do potencial da nossa equipe. Parabéns aí, o Princesa que continua na disputa precisa ainda de combinação de outros resultados para conseguir essa classificação. Já o Fast Club foi jogar contra o São Raimundo de Roraima e lá foi um empate de um a um. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Está vindo aí o Fala Brasil com as principais notícias do Brasil e do mundo. Na sequência tem Hoje em Dia, tem Magazine às 11 horas e ao meio-dia A Bronca é Comigo, no Alô Amazonas. E a gente vai ficando aqui na telinha da TV, mas continua com conteúdo exclusivo para você que tem o aplicativo Acrítica Free. Se você ainda não tem, baixa lá, está disponível para Android e iOS. E a gente vai continuar falando do Festival Folclórico de Parintins, os preparativos. Olha, já está todo mundo no clima, os barcos já começam a sair essa semana, né? Muita gente já está lá, inclusive gente da nossa equipe da TV Acrítica, que já está preparando para a transmissão exclusiva que você vai acompanhar aqui na telinha da TV Acrítica e também na TV Cultura para todo o Brasil. Eu acho que o nosso busão já embarcou, viu? Já deve estar chegando. Qualquer momento está chegando o nosso busão aí em Parintins, viu? Que é a nossa unidade de transmissão. Eu quero aqui aproveitar e cumprimentar os nossos companheiros que estão lá em Parintins, parte da equipe da TV Acrítica já está por lá. Essa semana eu estou embarcando, junto também... Aliás, todos os dias tem gente embarcando aqui da TV Acrítica para o município de Parintins para fazer essa grande cobertura do 52º Festival Folclórico. Um ótimo dia para você. A semana está só começando e amanhã, a partir das 6 horas, tem manhã no ar de novo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri